Esta é a ruína da nossa civilização, o estar continuamente a procurar o que se segue. Já vê isso nas crianças pequenas? Atualmente estão sempre em busca de novos estímulos, não conseguindo estar quietas por um momento. Elas estão viciadas pela coisa seguinte, um novo estímulo mental, porque vivem numa civilização que está totalmente na superfície das coisas. Falta a profundidade, agora vocês poderão trazer profundidade mesmo às suas percepções. A percepção está muito mais próxima da não forma ou do ser do que o pensamento, porque este é muito mais amorfo, é abstrato. Para muitas pessoas, ao tornarem-se presentes, oh, estou perdido, perdido em problemas, questões do mundo e acordo, mas onde está o problema agora? A primeira coisa que notam, mal entram nesse estado, são as percepções do ambiente que as rodeia. Não estavam atentas a tudo isso antes, pois a concentração estava só direcionada para o pensamento. Subitamente, olham para o solo, para a mão, para a mesa, para a luz, e ao olharem, está a serenidade. De fato, por estranho que pareça, não conseguem olhar para nada sem ser com serenidade, porque mesmo as pessoas que rotulam os objetos compulsivamente, que afinal somos todos, há sempre um momento. Estamos a falar apenas no sentido da visão, porém é o mesmo para todas as percepções. a um primeiro momento, ao olharmos para algo, a árvore, a flor, a mesa, qualquer coisa, num segundo, mais ou menos, no qual há serenidade e só depois é que a mente interpreta ou rotula. Se se conseguir apanhar a si próprio neste primeiro olhar, repara que há um breve momento de não etiquetagem, de outro modo, nem sequer veria o objeto. Depois, há um retrocesso, isto é, a percepção perde imediatamente a sua cuidade e a lacridade, uma vez que a etiqueta mental substitui a vivacidade que há lá, pum, está morta, olha para o objeto ou ouve um pássaro, onde há um momento de audição pura, alguns segundos depois a mente diz, por exemplo, deve ser um melro ou não me consigo lembrar do nome desse pássaro e lá se foi. Se conseguir reparar, nesse momento de pureza, quando algo de novo entra na sua consciência, seja pela visão, audição, tato, olfato ou paladar, mesmo este último sentido pouco desenvolvido no humano contemporâneo, esteja presente e fique ciente desse primeiro momento onde não há etiquetagem. Há uma serenidade e um alerta. Se se tornar consciente disso, verificará que irá ficar aí muito mais tempo, pois não precisa de etiquetar automaticamente. A quietude, que é o plano de fundo para a percepção, torna-se mais vasta. Ela é sempre ampla, só que você não sabe. É outra forma de expandir a serenidade em si. Digamos assim, todas as palavras na serenidade são uma forma de dizer. Movimentar-se-á cada vez mais na sua vida, dentro deste processo. Não apenas quando estiver a percepcionar passivamente, mas também quando trouxer isso para a sua atividade. a serenidade. Esse estado de consciência fluirá naquilo que faz. Irá notar que faz as coisas com mais eficácia se elas forem produzidas num estado de quietude e de presença, em vez de estar a pensar no que quer alcançar com essa ação ou aonde irá estar no próximo momento. A serenidade no que percepciona e a quietude que flui para a sua ação. A ação poderá ser muito simples, tal como atravessar a sala, abrir uma janela, abrir uma torneira e sentir a água, ouvir a água, olhar pela janela de manhã, abra as cortinas. Por que será que há o hábito de imediatamente chamar algo a esse dia? Oh, não! Outro dia cinzento! Deixe o ser. Há sempre uma profundidade em tudo que deixou de estar lá quando rotulou. Portanto, permaneça com as coisas mais um pouco. Essa profundidade é a sua e a do objeto, que na verdade são ambas a mesma. O mundo que já não é profundamente experienciado, atualmente um fenômeno do superficial. Continua vivo, pois a profundidade é também a vida em você. A mudança que está a acontecer consigo é que traz para si este assim chamado novo estado de consciência nas situações do seu dia a dia, quebrando a continuidade da história, deixando que a inteligência se acerque cada vez mais, assim como o amor. O único caminho para permitir que o amor entre na sua vida é através do espaço e não através da forma. O amor não tem forma. No estado egocêntrico, outra vez, o amor fica enredado na forma. Por isso, você pensa que só precisa dessa determinada forma para amar. Não sabe que o verdadeiro amor é o reconhecimento da não forma no outro, que é o reconhecimento de si próprio no outro. Isto é, inseparável de olhar para o outro na serenidade, sem que surja uma forma e dizer o que ele ou ela é. Se as formas emergirem, mesmo assim, na sua mente, admite que é apenas um pensamento e que não é como o outro ser humano é realmente. Que belo se puder reconhecer a não forma em toda forma. Primeiro, observa isso nas coisas da natureza, dado que é muito mais fácil, uma vez que a natureza é muito menos desafiadora do que os humanos. Os humanos também eram a natureza, claro, porém tornaram-se o que for. Tente aproximar-se primeiro da natureza e relacione-se cada vez mais com ela através da serenidade e da presença. Nesse contexto, estará gradualmente a trazer isso para as relações humanas. É mais fácil quando se encontram pela primeira vez. Deixe os outros serem o que são. Ouça-os. É vital ser capaz de ouvir o outro ser humano. Não quer dizer que a sua atenção esteja nas palavras que ele profere. Ouça apenas como uma espécie de analogia. Há um campo de serenidade atenta que flui de si para ele. Poderemos dizer que dá a ele ou ela espaço. Talvez essa pessoa esteja a dizer palavras nesse espaço. E você é como o espaço que permite que as palavras venham. Estará lá como um campo de presença consciente. Em consequência, as palavras poderão sair subitamente da sua boca. Porém, a forma de comunicação será muito diferente da chamada interação normal entre humanos, que é completamente dominada pela mente. Esteja sereno com o outro ser humano, enquanto ouve e sinta-se a si próprio como a quietude enquanto escuta. Desse modo, alguma da sua atenção está nas palavras e o restante está no agora. Com os desafiadores seres humanos, deixe o seu corpo ficar presente em todo o seu campo de energia. Permita que todas as células do seu corpo estejam presentes enquanto ouve. Os outros humanos podem ser muito desafiadores. Como são dominados pela mente, querem que você contribua para as suas estruturas mentais, para o drama e seja o que for. O corpo de dor desses humanos pode estar ativo. Penso que todos aqui já ouviram falar do corpo de dor, que é outra maneira de identificação com a forma. A velha emoção que surge e dispara levemente um episódio do corpo de dor, sendo o corpo de dor o conjunto das velhas emoções do passado armazenadas. É sofrimento humano, é dor humana que não desapareceu, parte pertencendo ao indivíduo e parte sendo coletiva dos seres humanos em geral. No fundo, é só dor humana, não é pessoal de todo, que se tornou numa pequena entidade energética e que vive em si, algumas vezes dormente, outras ativa, e ainda por vezes metade dormente, com o olho aberto esperando por uma oportunidade, um gatilho para ser disparada. O gatilho poderá ser um comentário que o seu companheiro faça ao qual reage, está me acusando do quê? O quê? Não, eu não disse isso. Ah, disse sim. E assim cavamos nós, o drama que acorda também o corpo de dor do nosso companheiro, alimentando-se um ao outro, reencarnando totalmente na antiga dor. Viva! Ela vive através de si. Você não sabe que está a viver outra encarnação. E pode ser um budista, deixando vir os pensamentos sobre o desejo de chegar ao final dos ciclos da reencarnação, seguindo alguns conselhos abstratos na sua mente. Porém, sem saber que reencarna no momento em que discute com a sua mulher ou marido. Tenho de voltar para a minha meditação. Não medito há um dia e uma hora. Vou ter de reencarnar muitas vezes por causa disso. Reparou no que está a fazer agora? A situação mais frequente para as pessoas reencarnarem é a velha emoção que procura alimentar-se na experiência de mais dor e que pretende ser você. Identifica-se com ela, a qual ocupa inteiramente o seu espaço. Você alimenta-se da reação da outra pessoa. Adora essa atitude. Você, aqui, significa o seu corpo de dor. Porque nessa altura, sua dor e você próprio misturam-se. E isso é que é a reencarnação. Finalmente, a dor cede e o próximo episódio será daqui a uma semana. Assim como o da Oprah. O corpo de dor pode ser também alimentado só na sua cabeça. Porque se não tiver companheiro, ele irá buscar alimento ao seu pensamento. Que horrível é a minha vida. O que ele e ela e eles me fizeram? O mundo, os políticos, pessoas, tudo de que a mente se lembrar como um pensamento negativo, a dor o adora. O corpo de dor é viciado na negatividade que os humanos carregam. É só uma pequena entidade, uma forma de energia. Tudo que é necessário é vê-la, reconhecê-la, para não reencarnar outra vez. Mesmo que reencarne, é possível, no meio de pensamentos negativos ou no meio de um drama com seu parceiro, saber subitamente o que está a acontecer. Isso quer dizer que uma parte de ti pôs um pé fora da forma e aí está a consciência pura. Antes estava totalmente encurralado na forma, mas quando viu o que estava a acontecer, uma parte da consciência mental saiu da encarnação e lá está como consciência pura observando. Lá estão vocês, ambas entidades gritando e blá 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 blá, porém, não conseguem sustentar isso por mais tempo. Porque quando há consciência aí, presença, que é simplesmente o observador sereno, a dor não se pode renovar por muito mais tempo, pois necessita da identificação completa de ambas as partes. Começa assim a ceder. Ok, ok, já foi bom, pelo menos acordei a meio disso. Alguns acordam depois, ah, lá já aconteceu, mais uma vez, é tarde demais. Contudo, não é realmente demasiado tarde, pois está acordado agora, e na próxima vez irá apanhar isso um pouco mais cedo, e na próxima vez apanha tempo. Repare como um minúsculo evento pode ser usado como desculpa pelo corpo de dor. Apenas uma pequena coisinha do tipo, batem-lhe com a porta na cara, há logo uma reação muito maior do que a insignificância do sucedido. Isso é, porque a dor estava à espera que algo acontecesse. Tudo o que precisa é de fazer brilhar a luz da consciência pura sobre a situação. Desse modo, não reencarna completamente na dor. Se não está presente, é sempre a mesma coisa. É um ciclo repetitivo. Daqui a 30 anos terá os mesmos episódios com o seu marido ou mulher, ou poderá ter de novo um outro marido ou uma nova mulher, mas será igual. O estranho é que olhar para alguém dizendo que finalmente conseguiu o divórcio, pensa que já não tem de viver mais com esse corpo de dor, quer dizer, aquele com o qual ainda vive, e afirma que o seu próximo companheiro ou companheira será escolhido por não ter um corpo de dor, que seja uma pessoa consciente. Então, encontra alguém que lhe parece ser consciente, fizeram um trabalho espiritual durante 25 anos, começa a viver juntos e, dentro de quatro semanas, encontra um aspecto nessa pessoa que não era suposto estar ali. Este é o desafio. Tenha ou não uma relação, o corpo de dor estará lá. Tempo de dor estará lá. Tempo de dor estará lá. Obrigado.